Oito bairros do Recife têm risco muito alto de infestação por mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya. De acordo com a gerente da Vigilância Ambiental do Recife, Vânia Nunes, 80% dos criadouros do mosquito são depósitos de armazenamento de água. Assista agora em Últimas notícias. O Recife tem oito bairros com risco muito alto de infestação pelo Aedes aegypti, transmissor da dengue, do vírus da zika e da chikungunya. É o que aponta o último relatório levantamento de índice rápido para Aedes aegypti, Lirá. Entre os dias 5 e 7 de julho, as áreas da cidade, onde os agentes de saúde ambiental mais encontraram larvas do mosquito foram Jordão, Ibura e Coab, na zona sul do Recife e Alto do Mandu, Dois Irmãos, Sítio dos Pintos, Peixinhos e Linha do Tiro, na zona norte da cidade. Os índices atuais são de 9,6 no bairro do Jordão, 9,5 no Alto do Mandu, 7,2 no Ibura, 6,5 no bairro de Dois Irmãos, 6,5 no Sítio dos Pintos, 4,8 Coab, 4,8 Peixinhos e 4,0 Linha do Tiro. Abre aspas. Quando eu tenho índice, por exemplo, de 4, significa que, no grupo de 100 casas, 4 estão infestadas. O preconizado pela Organização Mundial de Saúde é que tenha uma casa no grupo de 100 que há e estaria sob controle. Quando aparecem índices como 4, 7 e 9 significa que, em um grupo de 100, tem 7 ou 9 casos positivos. E isso é muito. Fecha aspas. Alertou a gerente da Vigilância Ambiental do Recife, Vânia Nunes. Segundo ela, 80% dos criadouros do mosquito são depósitos de armazenamento de água. A gente sabe que as pessoas precisam armazenar água. O que a gente pede é que o armazenamento seja consciente, com depósitos tampados e sempre limpos. Uma vez na semana pelo menos é preciso limpar, disse. Vânia Nunes explicou que a fêmea do Aedes aegypti coloca os ovos na parede do recipiente acima da linha da água. Nesses locais, os ovos permanecem aderidos a paredes dos reservatórios. Abre aspas. Como a gente tem um racionamento histórico, a gente acredita que cada casa tenha de dois a três reservatórios armazenando água. Se apenas jogar a água fora, e não escovar, quando colocar a água novamente os ovos vão eclodir. Fecha aspas. Observou. Diariamente, a Prefeitura do Recife coloca nas ruas 535 agentes, que visitam aproximadamente 13 mil residências e estabelecimentos comerciais. A gerente lembrou que é importante que as pessoas recebam os profissionais e acompanhem a visita deles em suas casas, observando como combater focos do mosquito. Vânia Nunes lembrou que cada fêmea do mosquito pode contaminar até 20 pessoas. Isso é uma estimativa. Então, quando a gente diz que tem sete casos distribuídos em um grupo de 100, é uma quantidade muito grande. De acordo com a gerente, o novo Liraz será iniciado no dia 30 de agosto. A partir do novo levantamento, a situação identificada nos bairros do Recife pode ser outra. A cada dois meses, a gente tem um panorama diferente. Os agentes percorrem uma semana inteira em uma amostragem de cada bairro, e a gente define os novos índices. O levantamento serve para a gente subsidiar as ações como mutirão no fim de semana e pulverização com inseticida nas ruas, destacou. Agentes de saúde ambiental e controle de endemias realizam, no sábado, 21, e domingo, 22, um mutirão contra o mosquito Aedes aegpiti em 3 mil imóveis dos bairros da Bomba do Emetério, na zona norte do Recife, em Genho do Meio e do Barro, ambos na zona oeste. Das 8 horas às 13 horas, 26 agentes, vão 1,5 mil imóveis em cada um dos dias. Também serão visitados 20 pontos estratégicos, como borracharias e ferros velhos, locais considerados com grande potencial de conter criadouros de mosquito. A primeira morte causada por arboviroses, doenças causadas pelo mosquito Aedes aegpiti, em Pernambuco neste ano de 2021 ocorreu no Recife. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, um idoso de 76 anos, morador do bairro de San Martín, na zona oeste da cidade, faleceu por causa da dengue. Veja vídeo acima. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.